Comentarista do ESPN Brasil critica o dirigente do Corinthians que criticou a arbitragem com dois jogadores a menos e não conseguiu ganhar do Juventude e foi reclamar que quem prejudicou o Corinthians por não ter a vitória foi a arbitragem. E foi criticado duramente pelos comentaristas e lembrado do jogo contra o Grêmio que o Corinthians foi beneficiado. Deixe o seu comentário se você concorda ou não. Créditos ao ESPN Brasil, vamos para o vídeo. Os jogos são marcados por decisões discutíveis, polêmicas, erradas muitas vezes, comprovadamente erradas, seja do árbitro de campo, seja do VAR, seja de ambos, mas uma equipe que tem dois jogadores a mais por meia hora no seu estádio não pode reclamar de absolutamente nada além dos próprios defeitos e dos próprios problemas. É muito feio, é muito, muito feio fazer esse tipo de cena depois de um jogo em que o desperdício de oportunidades é inteiramente de responsabilidade do Corinthians. Não dá. Não dá para isso acontecer e a gente achar, não, não, é mais um executivo de futebol, é mais uma diretoria reclamando, veja só a arbitragem no campeonato. Não, não, não. Desculpa, não dá. Isso não pode ser aceito, independentemente de qual time seja. Você tem dois jogadores a mais em campo, você não faz nada por meia hora e você reclama do árbitro. É a mesma coisa, você toma quatro, reclama do árbitro, é culpa do árbitro os quatro que você tomou. Então certas coisas no futebol são até contraditórias. O Fabinho é um executivo de futebol e ele fala, toda rodada tem alguém reclamando, mas até quando você tem dois a mais por meia hora você reclama? Então pensa um pouco, né? É muito exagerado, é muito feio, não dá. Não dá para deixar passar. Quero te ouvir também, Zupac, o lance, ele cita alguns, né? Mas cita no braço, ali no pênalti e tal, eu queria que você falasse do lance em si, mas da declaração como um todo do futebol. Eu marcaria o pênalti para o Corinthians no final do jogo, não... A questão do impedimento, eu sou mais a favor da tecnologia do que propriamente da reclamação. E eu marcaria o pênalti na reta final para o Corinthians, mas o que o André falou acaba sendo a tônica, assim, é até constrangedor, né? O Fabinho é um cara que não dá poucas entrevistas coletivas assim na arena, ele nunca deu, que eu me lembre. E aí, quando acontece, aí ele aparece, né? Quando de maneira constrangedora o time não consegue vencer o jogo, aparece. Sendo que há, sei lá, há uma semana, dez dias, né? O Corinthians teve aquele jogo contra o Grêmio, 2x2 pelo Campeonato Brasileiro, que um dos gols do Corinthians, o gol do Iroberto de pênalti, foi um pênalti que dividiu opiniões, e para mim não foi. Naquele dia ele não apareceu. Então eu não costumo respeitar muito declarações de dirigentes que só aparecem quando convém. No dia em que o Corinthians teoricamente foi beneficiado, não apareceu ninguém para falar. Aí quando é teoricamente prejudicado, aí aparece para falar. Como aparecem outros, né? Então, para mim, zero valor no que falou o Fabinho. É mais um jogo que o Corinthians, em casa, deixa o resultado passar para um time que é de meio da tabela para Z4. Então não tem o que reclamar, né? Com dois jogadores a mais, é um time muito fraco esse de Corinthians. Um jogador que ganha milhões, mas infelizmente é só no papel. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.